A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da comissão especial indicação do professor Evaldo Ferreira Vilela para o cargo de presidente da FAPEMIG da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação à presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão e proceder à argüição pública do indicado. Primeiro, eu quero dar bom dia a todos, bom dia a todas, que se fazem presentes neste evento, nessa audiência pública. Primeiro, de fato, agradecer a presença do nosso professor Evaldo, presidente da FAPEMIG e sendo indicado, sugerido novamente como presidente da FAPEMIG. Aproveito também para registrar algumas presenças aqui neste momento do Leonardo Dias, subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Presidente Roberto Nascimento, presidente da Fundação João Pinheiro, prazer em vê-lo e seja bem-vindo. Paulo Beirão, diretor de Ciência e Tecnologia e Inovação da FAPEMIG. Clélio Campolina Diniz, presidente do Conselho Curador da FAPEMIG. Alexander Rocha, diretor de Planejamento e Finanças da FAPEMIG também. Vanessa Fagundes, assessora de Comunicação da FAPEMIG. Agradecer a presença aqui dos deputados. Durval Ângelo, líder de governo e neste caso aqui também será o relator dessa comissão. e o deputado Antônio Jorge, da mesma forma, deputado atuante aqui desta casa, pra que a gente possa fazer um debate interessante aqui neste momento. Lembrar que nós estamos ao vivo aí pra grande parte do Estado de Minas Gerais, então comento a todos os telespectadores neste momento. E essa presidência, antes de passar a palavra ao indicado, esclarece aos presentes que a regressão pública se faz necessária, conforme no artigo 62, a linha D da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 26. A presidência esclarece ainda que o convidado esporá de até 15 minutos, mas aí, presidente, fique à vontade, para os, obviamente, se precisar um pouco mais, fique à vontade nesse quesito, para suas considerações iniciais, na qual deverá abordar aspectos como atividade profissional, anteriormente exercidas, atribuições do cargo que pretende ocupar e suas metas de trabalho. Antes de passar a palavra para o candidato, gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos sobre a ordem dos nossos trabalhos. Durante esses próximos minutos iniciais, vamos solicitar ao candidato que faça uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos que julgarem importantes do seu currículo. Logo após, passaríamos a palavra para o relator, deputado Durval Ângelo, e os demais deputados, para que possam fazer o questionamento que desejarem. Então, eu quero aqui, de fato, antes, passar já a palavra para o professor Evaldo, dizer da nossa consideração e da importância desse momento, dessa audiência. Certamente, nós conseguiremos aqui escutar e presenciar o serviço e o trabalho que a Fabiang fez e faz para o Estado de Minas Gerais nessa audiência pública, e, obviamente, logo mais nós teremos aqui a possibilidade dos deputados, de outros convidados que quiserem participar dessa audiência pública também, para que a gente possa fazer um debate extremamente saudável. Então, com a palavra, o professor Evaldo, que disporá aí do tempo que necessitar para fazer a sua explanação nesse momento. Bom dia, bom dia a todos. Inicialmente, agradecer aqui a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É sempre muito importante para nós, as agências de fomento, para nós que atuamos na ciência, tecnologia e inovação, estarmos junto à Assembleia Legislativa, estarmos junto com o poder político do Estado. Nós temos andado um pouco separados desde então, mas o grande esforço, presidente Itadeu, é de nós nos aproximarmos do poder político, do poder público, para que nós possamos trabalhar junto em benefício da proteção dos nossos cidadãos. Eu quero cumprimentar, então, o nosso presidente Itadeu Martins, agradecer essa oportunidade, o deputado Durval Ângelo, que é o relator aqui da nossa mesa, e pelo elogiá-lo pelo trabalho que vem desempenhando junto, representando a maioria do governo nessa Assembleia. E também o deputado Antônio Jorge, que nos distingue aqui com a sua presença, é muito importante para todos nós. E agradecer aos colegas que estão aqui da nossa gestão, o professor Beirão, o Alex, o professor Campolina, que é ex-ministro de Ciência e Tecnologia, e que hoje é o presidente do nosso Conselho Curador, com muita honra para todos nós. E todo o pessoal da FAPEMIG que está aqui, e outros amigos que estão aqui presentes, é realmente muito gratificante vê-los aqui nos apoiando. Eu gostaria de, em poucas palavras, não quero me delogar muito, mas dizer da importância do desenvolvimento científico e tecnológico em Minas Gerais e o papel da FAPEMIG. Desde que a ciência se juntou à economia, criando, então, uma nova era, a era do conhecimento, a era em que o desenvolvimento depende, intristicamente, do conhecimento da ciência e da tecnologia, a FAPEMIG vem desempenhando um papel fundamental. Só para dar uma perspectiva mais recente, de 2014 até 2017, olha que é um período bastante difícil em termos de recursos, a FAPEMIG contemplou a comunidade com aproximadamente um bilhão de reais. E desse um bilhão de reais, aproximadamente 200 milhões foram para as instituições do Estado de Minas Gerais, aquelas ligadas ao nosso Estado diretamente. Isso representa uma continuidade de um trabalho que já vem de antes, mas que consolidou um sistema estadual de ciência e tecnologia. Isso é muito importante, consolidou. Então, nós temos um sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação que caminha, e caminha bem. O que nós temos que fazer agora, presidente Itadeu, é extrair o melhor dessa nossa comunidade, continuar financiando essa comunidade, mas querendo mais, querendo mais do que publicações que são necessárias, mais do que cursos que são necessários, nós queremos extrair benefícios para a sociedade. Nós temos um entendimento hoje que o nosso trabalho na FAPEMIG, fizemos isso nos últimos três anos, e estamos buscando mais três anos para buscar, para tratar da consolidação daquilo que nós acreditamos muito, para o Soberão, o Alex, que nós temos estado no dia a dia, e todo o nosso pessoal aqui, chefes, departamentos, gerentes, de que nós podemos extrair mais dessa comunidade, que é necessário, porque eu imagino 2020, 2022, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não vai querer aprovar mais recursos para a FAPEMIG se ela não perceber o benefício, se esse benefício não chegar no cidadão, se isso não trouxer melhor qualidade de vida em termos de saúde, em termos de educação, de segurança pública, porque a ciência e a tecnologia, hoje, são os motores da saúde, da segurança pública, da educação. Sem ciência e tecnologia, não adianta querer renovar, apoiar a educação, saúde, e também segurança pública, e outras áreas mais, sem ciência e tecnologia, sem conhecimento, o mundo mostra para a gente que não é possível. Então, a FAPEMIG é absolutamente estratégica para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. E nós temos cuidado muito, nós vivemos um período difícil, com recursos escassos, sabemos disso, mas temos um trabalho muito junto ao governo de Minas, o governador Pimentel tem nos apoiado muito, tem uma sensibilidade muito grande, ele que é professor da, foi professor da universidade, aposentou-se recentemente, tem uma compreensão muito grande da economia do conhecimento, foi ministro de uma área importantíssima do desenvolvimento, e temos também com o secretário Miguel Correia, deputado federal, uma interação que eu acho que a secretaria e a FAPEMIG nunca tiveram antes. É uma interação muito positiva, muito respeitosa, de alto padrão, de alto nível, apesar de todas as dificuldades. A gente tem conseguido manter um diálogo com todas as dificuldades, com todas as possibilidades da secretaria avançar em determinadas áreas, nós sentamos, combinamos como fazer isso, porque a FAPEMIG, ela não é um órgão público, ela é uma fundação, tem a sua inserção na carta magna do Estado de Minas Gerais, a prerrogativa de um recurso de 1% da renda líquida, isso dá um status diferenciado para a FAPEMIG, mas nós temos lidado muito bem com isso. E, mais ultimamente, a gente percebe o tanto que o Estado necessita de inovação e não tem, muitas vezes, o recurso para fazer. Então, recorre à FAPEMIG. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recentemente, na Lei 22.929, estou até decorando o nome de leis, porque essas leis têm sido muito importantes para nós, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais determinou que os 40% destinados à Secretaria de Ciência, destinados à Ciência e Tecnologia, e Inovação de Minas Gerais, fosse distribuído mais equitativamente, contemplando a Unimontes, contemplando a UENG e contemplando outras instituições, o que a gente já vinha fazendo. Mas, agora, de uma maneira mais sistemática, porque o Estado precisa da FAPEMIG para fazer esse desenvolvimento. Nós temos esse entendimento perfeito. Como a FAPEMIG não é um órgão público, ela distribui o seu recurso. Isso é muito importante, para a gente comentar, porque nós somos meio estranhos, assim, na maneira da gente trabalhar em ciência. Nós trabalhamos por mérito, por legalidade, realmente. Então, os trabalhos têm que... Nós não financiamos tudo o que nós recebemos. Ninguém no mundo da ciência e tecnologia, nenhuma agência nacional ou internacional, financia mais do que 30%. A FAPEMIG financia 35%, 40%, muitas vezes. Porque é por mérito. Isso cria uma condição muito especial. Nós não podemos... Nós aprovamos o que é melhor dentro de um processo competitivo. Então, dentro dessa perspectiva, presidente, eu queria aqui também destacar que, mais recentemente, nós estamos mais firmes nos nossos propósitos. Esse próximo mandato, ele certamente será mais produtivo, inclusive pela presença do professor Campolino, agora dirigindo o nosso conselho curador, ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Tem todo o gabarito para nos ajudar e nós precisamos da força dele para que a gente também possa, técnico e politicamente, avançar mais. Mas só rapidamente, de 2014 a 2017, eu não quero cansá-los com números, mas eu acho que isso aqui é importante. A Unimont recebeu da FAPEMIG 20 milhões em 14, 15, 16, 17. Nós estamos numa crise. Em quatro anos, ela recebeu 20 milhões. A EFAMIG recebeu 14 milhões. A Fundação João Piena recebeu 9 milhões. A UENG, 7 milhões. A FUNED, 6 milhões. A Emominas, quase 3 milhões. A FEMIG, quase 2 milhões, 1 milhão e 700. A Polícia Militar, isso é importante. A FAPEMIG vem apoiando a inteligência da Polícia Militar. A Polícia Militar recebeu da FAPEMIG 1 milhão. A FEAM recebeu 1 milhão. A Fundação Clóvis Salgado, na parte de dança para inclusão social, junto com a UFMG. Não é um cursozinho de dança. É inclusão social pela dança com o programa com a UFMG, onde entra ciência e tecnologia. A Fundação Clóvis Salgado recebeu 1 milhão. O DR recebeu 800 milhões. 800 mil, perdão. 800 mil. A Escola de Saúde Pública, meio milhão. A Polícia Civil recebeu 100 mil. A Polícia Civil ainda é realmente menor. O Corpo de Bombeiros recebeu 10 mil. Isso para mostrar que a gente tem atendido, ao longo desses anos, nós temos atendido projetos que nos chegam. Projetos que são possíveis de ser financiados, que são na área de ciência, tecnologia e inovação. Não podem ser em outras áreas. Que mais importante que elas possam ser, se não estiver no escopo, na missão da FAPEMIG, essa é uma área que, às vezes, atlita um pouco, porque nós não podemos financiar coisas importantes, mas que não são da área de ciência e tecnologia. Eu gostaria, para terminar essa inicial e abrirmos algumas perguntas, que possam ser feitas, dizer que a FAPEMIG, logo que, para mostrar um pouco de como nós somos protagonistas, assim que nós tivemos o desastre de Mariana, num trabalho muito bem coordenado pelo professor Beirão, a gente foi a campo e conseguimos reunir dinheiro da FAPEMIG e dinheiro federal, em torno de 20 milhões, que contemplaram dois projetos, dois projetos, dois editais, desculpa, dois editais grandes, para aportar tecnologia para a recuperação de Mariana, da bacia do Rio Doce. Isso foi feito, está em andamento, com bons resultados. Nós temos recentemente, mais recentemente, em função das dificuldades que nós temos enfrentado com os recursos mais escassos, nós temos tido alguma dificuldade para pagar as nossas obrigações. Isso tem acontecido. Mas nós temos cumprido com muita cooperação, muita integração com a Fazenda, a Secretaria da Fazenda, com a CEPLAG e com a Secretaria de Governo. Nós temos trabalhado junto para que nós possamos realmente cumprir todos os nossos deveres. porque a FOPMIG, ela não tem caixa própria, ela recebe os recursos do Tesouro Estadual. E com esse recurso é que nós conseguimos pagar as nossas obrigações. Deputado Itadeu, eu acho que com isso eu dei um panorama geral sobre a FOPMIG, estou disposto a responder a todas as perguntas, agradeço a oportunidade. Obrigado, presidente Evaldo. Primeiro eu quero sugerir aqui, até para que a gente não fique com esse espaço vazio, as pessoas que já foram aqui citadas, comentadas, o presidente Roberto, o secretário Leonardo, Paulo Verde, enfim, para que tomem assento aqui também nessa mesa, até para que possam participar posteriormente aqui dos trabalhos. Nós estamos vendo também que a plateia aqui está bastante cheia, peço desculpas aí por não ter pessoas em pé, mas infelizmente esse plenário de fato é pequeno. Mas eu quero agradecer a presença de todos aqui nesse momento. Eu vou passar a palavra agora. Primeiro eu quero cumprimentar aqui também, vi aqui um amigo, doutor Bruno Alencar, que é servidor público também, gestor público do Estado de Minas Gerais, tive a oportunidade de trabalhar com ele, mandou um abraço para ele. Quero aqui passar a palavra para o relator, deputado Durval Ângelo, para que possa fazer questionamentos, obviamente, se desejar, e fazer uma exposição aí da sua parte. A palavra, deputado Durval. Antes de mais nada, agradecer aqui a presença do Sabatinado, doutor Evaldo Ferreira Villela, e na presença do ministro Campolina, uma saudação a todos os presentes. Eu acho que, para nós todos, principalmente para os deputados aqui dessa casa, que são mais antigos aqui, que têm uma caminhada, e que acompanharam toda essa discussão nas últimas três décadas sobre a questão da FAPMIG, e eu sou um destes, eu acho que é desnecessário falar da importância da FAPMIG para Minas Gerais, para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da pesquisa. O grande trabalho, por exemplo, que a FAPMIG tem no sentido de fomentar a ciência, a tecnologia, a inovação em Minas Gerais, no momento que o governo tem como eixo a questão da inovação tecnológica, tem como eixo trabalhar na chamada economia criativa, eu acho que esse binômio pesquisa-mercado, ele é fundamental. Toda a questão do apoio, através da concessão de bolsas, quase 100 mil bolsas, a evento científico, financiamento do que a FAPMIG faz. Então, a Assembleia sempre tratou aqui com muito carinho as discussões nessa área da ciência e da tecnologia. Então, a gente acha que isso é muito importante, é fundamental para o governo do Estado. Então, e falar também sobre a pessoa do sabatinado, o professor Evaldo, acho que é desnecessário, mas é bom registrar que ele é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em entomologia pela USP, PhD em ecologia pela Universidade da Inglaterra, concluindo pós-doutorado em outras universidades, e é uma referência não só em Minas, no Brasil, que eu diria no mundo, na sua área de pesquisa. Então, eu acho que para nós a recondução por mais três anos do doutor Evaldo é muito importante. Mas, o dever do ofício com o relator, eu, apesar de achar desnecessário, talvez para esse deputado e para os deputados que aqui estão, mas quando nós estamos com transmissão ao vivo, eu acho que aqueles que nos assistem pelo interior do Estado, eles têm uma oportunidade ímpar de conhecerem um pouco mais a Fafemig. Então, as minhas perguntas são mais para esclarecer o público externo, nós estamos transmitindo ao vivo pela internet, transmitindo para mais de cem cidades, no sinal de TV aberta, então, essas perguntas são menos no sentido de que o esclarecimento seja para nós, mas é o momento de a gente mostrar para toda Minas Gerais a importância da Fafemig, que mesmo no momento de crise, de dificuldade econômica que nós vivemos, o governador Fernando Pimentel tem realmente priorizado a questão da ciência e da tecnologia e da Fafemig em particular. Ele mesmo como professor universitário aposentado da UFMG, então, eu acho que isso merece ser destacado. Então, as perguntas são mais de cunho para esclarecer o público externo do que realmente para dar convencimento a respeito do voto dos deputados dessa comissão, que com toda certeza serão favoráveis ao professor Evaldo. E aí, o seguinte, a primeira pergunta, considerando o planejamento estadual e os resultados alcançados pela Fafemig nos últimos anos, quais serão as prioridades da entidade durante a nova gestão de vossa senhoria? Deputado Duval, agradeço os elogios e as referências a mim e dizer que realmente o Legislativo tem cuidado muito bem da Fafemig, mais recentemente até mais, porque nós dependemos muito da questão da segurança jurídica, então nós tivemos agora em janeiro uma nova lei e nós temos tido uma interação muito positiva com a Assembleia, eu tenho estado aqui várias oportunidades, na busca de uma legislação que possa proteger principalmente a ligação público-privada para a inovação, a gente sabe que a inovação não vai progredir sem uma legislação que proteja essa ligação e é muito importante que a inovação avance mais no nosso Estado. Bom, para os próximos, para esse mandato nosso, o que nós, respondendo especificamente à questão, é seguir as políticas públicas, nós temos tido com o secretário Miguel uma aproximação muito grande no sentido de dar apoio ao cumprimento das políticas públicas, principalmente relacionadas à área da educação, à área da segurança pública e à área da saúde, e aportando conhecimento, aportando novas tecnologias para que a gente possa avançar. Haja vista os cursos à distância que a secretaria tem promovido. A questão das startups, o governador Pimentel tem estado muito conosco nos eventos do CID e outros eventos também de aceleração de startups, que é uma nova área que traz uma perspectiva para a FAPMIG sensacional, porque as startups elas servem para transbordamento daquilo que se faz nas universidades, da pesquisa que é desenvolvida na universidade, para ela vir para o mercado. Então, esses jovens das startups, eles saem das universidades com as suas teses, com seus conhecimentos e vêm criar negócio no mercado. Isso tem sido, assim, é muito apoiado pela FAPMIG como uma política pública, realmente. E nós acreditamos que esse apoio da FAPMIG, só o ano passado, foram investidos aproximadamente 10 milhões de reais, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior para o desenvolvimento de startups. Em todas essas oportunidades, nós contamos com a presença do governador Pimentel para dar exatamente a dimensão do governo atual em favor do empreendedorismo jovem, principalmente o empreendedorismo de base tecnológica, que é muito afeto da FAPMIG. Quero agradecer aqui a presença do secretário, deputado federal Miguel Corrêa, secretário dessa pasta, por quem eu já convido para fazer assento conosco aqui também. Pode continuar. Presidente Evaldo, a excelência terminou? Não, já. Ah, Durval. Eu gostaria é o seguinte, nós estamos sob a égide de duas legislações novas, uma estadual. E aí, essa pergunta, a segunda pergunta, eu gostaria de desdobrar em duas. O artigo 212 da Constituição Estadual estabelece a vinculação de pelo menos 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o repasse para a FAPMIG. esta vinculação tem sido cumprida. Os recursos disponibilizados pelo cruzeiro pelo tesouro para a FAPMIG são suficientes para que ela cumpra suas atribuições legais. como vossa senhoria avalia o impacto das alterações trazidas pela lei número 22.929 de 12 de 1 de 2018 sobre a gestão desses recursos que foi aprovado aqui na Assembleia e também nós temos uma nova legislação federal a 13.243 de 11 de 1 de 2016 que é denominado novo marco legal da ciência e tecnologia. Então também o que gera de impacto em Minas Gerais essa legislação federal. A legislação federal tanto a legislação federal quanto a estadual recentemente aprovada nessa casa traz para nós da FAPMIG um alívio muito grande do ponto de vista da segurança jurídica porque a lei 22.929 aprovada sancionada pelo governador no dia 13 de janeiro passado ela trouxe para nós a segurança de lidar com as fundações de apoio foi uma coisa importantíssima na nossa relação com a comunidade então nós ficamos muito agradecidos além disso essa legislação estadual a lei 22.929 ela trouxe também uma melhor repartição do recurso dos 40% onde ficou determinado 20% para ser empregado para Unimontes e para UENG e mais 15% para outras instituições do estado que fazem ciência e tecnologia então isso nos trouxe assim uma uma tranquilidade muito grande para impulsionarmos o uso da ciência e tecnologia em todo o estado e os recursos tem sido claro que a gente sempre quer mais recursos isso não tenha dúvida porque o nosso o céu é o limite quando se trabalha com ciência e tecnologia mas nós temos tido o 1% tem sido bastante bem empregado e tem sido muito bom recentemente aqui com a crise com o agravamento financeiro do estado e do país é que nós tivemos estamos tendo dificuldade e deixando muito muito recurso no resto a pagar isso tem nos atrapalhado um pouco mas a gente está lidando lembrando que não há conflito nenhum com a fazenda nós temos um diálogo permanente com o Zé Afonso né e dentro da compreensão nós temos conseguido pagar o que nós e também não estamos arriscando muitos editais muitos compromissos porque nós sabemos que não podemos iludir a comunidade nesse momento onde recurso federal por exemplo não há nenhum a comunidade não hoje depende estritamente do recurso estadual porque o federal está falhando 100% né agora a lei federal sancionada pela presidente Dilma em 2016 ela foi muito importante o marco legal da ciência e tecnologia muitíssimo importante e foi regulamentada recentemente no decreto em 8 de fevereiro né e que deu pra nós na FAPMIG na comunidade de ciência e tecnologia do Brasil todo muito mais segurança pra trabalhar as questões o emprego do dinheiro porque a ciência e tecnologia ela é diferenciada né a gente precisa muito de fazer compras de reagentes no exterior e a gente não tem como obedecer a lei 8666 então essa legislação mais recente tem nos ajudado muito mas muito mesmo e essas duas últimas que o senhor se referiu são fundamentais para a condução da ciência e tecnologia em Minas e no Brasil deputado é eu considero satisfeito não teria nenhuma pergunta pra fazer né já acho que outros deputados vão fazer o questionamento pra nós é uma alegria muito importante termos aqui o secretário do governo Fernando Pimentel de ciência tecnologia e do setor produtivo deputado federal Miguel Correia né eu já estou em condições de emitir o relatório passa a palavra nesse momento para o deputado Antônio Jorge para fazer seus questionamentos e as ponderações necessárias bom dia a todos e todas presidente Tadeu Leite deputado Vals secretário Miguel nosso sabatinado hoje professor Valdo cumprimentar aqui o Beirão professor Campolina todos os presentes aqui queria me dirigir antes da minha intervenção aos companheiros aqui do sindicato através do Hugo brioso representante aqui do sindicato nós temos conhecimento da situação crítica que passam os agentes dos sócios educativos agentes administrativos ontem eu estive ontem ontem eu estive por uma coincidência com o Hugo no Carlos Viana fiquei muito bem impressionado pela sua consistência segurança também com o Geraldo do Sindipúblicos e queria dizer para vocês que estão aqui cumprindo um legítimo papel de reivindicar aliás reivindicar uma coisa que é muito segura que é um acordo isso vale muito ainda nas relações e não é uma relação capital trabalho mas é uma relação que deve ser respeitada naquilo que é acordado e eu queria dizer através do Hugo através de todos aqui que nós temos absoluta sintonia com a luta de vocês temos consciência da justeza da reivindicação e acima de tudo é uma reivindicação de cumprir um acordo mas eu queria também pedir aos companheiros aqui do sindicato os trabalhadores aqui representados aproveitando para cumprimentar os representantes trabalhadores também da FAPEMIG que nós cumprimos uma etapa aqui a favor de toda a sociedade uma etapa muito republicana que é a avaliação a autorização da assembleia para que a FAPEMIG possa continuar os seus trabalhos professor Evaldo uma pessoa de notório reconhecimento está aqui hoje para receber os nossos inputs os nossos questionamentos e aí eu peço a paciência dos trabalhadores aqui do sócio educativo para que a gente possa somente concluir rapidamente e eu já me coloco à disposição meu gabinete a sequência da reunião para estarmos alinhados aí vendo o que nós da oposição devemos por obrigação fazer no sentido de alinhamento com o trabalho de vocês mas a gente poder continuar os trabalhos aqui eu vou ser muito breve relator deputado Durval foi muito preciso quando colocou a legislação as suas mudanças de resto salientar que nós vivemos uma crise financeira muito grave mas que ela não pode ser motivo para descumprimento de obrigações constitucionais governar eleger prioridades é notório que existe uma crise fiscal grave no estado brasileiro que se reflete também em Minas nós da oposição temos sempre colocado a nossa visão crítica aliás é o nosso papel não há nenhuma questão contraditória nisso a nossa visão crítica das escolhas do governo que agravam o quadro de escassez financeira mas temos defendido que aquilo que é constitucional que o legislador ou pátrio ou estadual definiu como constitucional é exatamente para salvaguardar algumas áreas estratégicas nos momentos de crise por isso que temos pisos constitucionais de gasto em áreas estratégicas como na saúde na educação e na ciência e tecnologia então é muito importante que essa casa exerça o seu papel de fiscalização para que 1% tenha efetividade não está tendo efetividade porque fica em restos a pagar então é uma mandracaria contábil que não favorece aquilo que o legislador original da nossa constituição previu que era garantir de fato na área da saúde educação e ciência e tecnologia esses pisos constitucionais as dificuldades são grandes mas eu insisto governar é eleger prioridade é cumprir acordo gastar o mínimo constitucional das áreas que assim foram definidas nossa constituição na questão da ciência e tecnologia eu só posso eu que sou um deputado de oposição elogiar o acerto do governador Pimentel em relação a manutenção do professor Evaldo da sua equipe essa aquisição vamos chamar assim da vinda do professor Campolina um homem muito experimentado com o qual eu tive uma tratativa muito próxima nas nossas crises da saúde do Risoleta Neves que o professor Campolina teve uma contribuição importante então eu acho que nós estamos aqui professor Evaldo muito menos para formar opinião sobre vossa excelência sobre o acerto da vossa equipe mas para referendar e pontuar algumas questões a primeira delas é que precisa cessar a mandracaria dos restos a pagar se tem limite constitucional de gastos piso constitucional de gastos exatamente para garantir a ação estratégica a segunda questão deputado Uval concordando com vossa excelência eu acho que a lei foi aprimorada é importante o recurso fluir para as nossas universidades estaduais mas é importante e eu faço isso com uma única questão a vossa excelência presidente esses recursos estão indo para o UENG agora e para as universidades estaduais eles vão rubricados para P&D também para investimentos em desenvolvimento para pesquisa em tecnologia ou eles vão entrar no custeio das instituições porque se entrar no custeio das instituições não estamos substituindo fonte 10 e não pode acontecer e a outra questão que eu queria aqui aí é uma questão mais paroquial vamos assim dizer eu tenho uma presença muito grande numa instituição de pesquisa em Juiz de Fora porque minha esposa é pesquisadora da Embrapa Gado de Leite e o nosso presidente Paulo Martins quando soube da nossa presença nessa mesa nos fez um pedido o ex-presidente Duarte fez uma grande obra com recursos federais ainda do ciclo de governo passada um recurso da ciência e tecnologia federal e hoje esse prédio pode alocar uma grande aceleradora de startups a Embrapa Gado de Leite ganhou muito destaque recentemente com o Ideas from Milk que é uma ideia de acelerar mesmo startups não é uma incubadora não é uma visão mais primária dessa questão de startup e nós precisamos hoje em Juiz de Fora uma coisa muito singela para que esse projeto vá adiante poucas bolsas de iniciação científica a Embrapa é uma grande parceira de toda a sociedade importante para toda a cidade brasileira e a FAPEMIG é uma grande parceira da Embrapa é um estreitamento só faço em público um pedido de agenda em nome do presidente Paulo Martins e da mesma forma secretário Miguel queria saudar muito a vossa iniciativa eu estive em Diamantina recentemente estou vendo que vossa excelência está pondo o pé no acelerador em apoiar a instituição de reabilitação de Diamantina o ser Diamantina corrigindo talvez um equívoco que foi dispersar equipamentos aqueles inclusive que estão em Pará de Minas que estão indo agora para a Diamantina eu como secretário de saúde apoio muito o centro de reabilitação que é um centro de desenvolvimento que hoje tem startups agregadas que está com projetos para desenvolver cadeiras motorizadas hortes e próteses mais avançadas recebe recursos federais e estaduais para isso e no governo passado teve inclusive um apoio grande do governo federal na pessoa do hoje secretário Alvesse Magalhães e eu quando estive lá esse mês passado fiquei muito feliz em saber através da Tereza que vossa excelência tem apoiado e lá professor Evaldo será o nosso centro nacional de tecnologia assistiva então também eles carecem de poucas bolsas de iniciação para trair essa esse capital humano quer dizer nós estamos apostando aqui na sociedade do conhecimento e precisamos das bolsas de iniciação para que esses locos desenvolvimento e pesquisa possam de fato ter um apoio pragmático do governo do estado então deputado relator do Valangelo contem com nosso apoio a nossa sintonia minha opinião antes de vir aqui já estava formada sob o acerto do nome do professor Evaldo e fica aí nosso pedido de agenda para essas duas instituições mas principalmente o nosso alerta e o nosso pedido aqui que pensemos viu secretário Miguel formas de que o resto a pagar não se transforme num num viés aí de descumprimento dessa obrigação constitucional dos restos a pagar na área de ser tecnologia a exemplo que acontece por uma grave na saúde parabéns parabéns aos trabalhadores que se manifestam legitimamente durante a nossa reunião abraço a todos professor Evaldo fique à vontade bom eu agradeço muito os comentários do nosso deputado Antônio Jorge e vamos agendar com o Paulo Martins para para ter esse projeto da do idea for milk que está avançando bastante né bom eu eu gostaria de assegurar a você e a toda assembleia que o recurso da FABMIG ele é aplicado em ciência e tecnologia ele não vai para o custeio nós temos 110 consultores da FABMIG que são doutores das universidades estaduais e federais e que compõem o nosso corpo de julgamento dos projetos e ainda temos consultores ad hoc ainda que são chamados tudo que é aprovado na FABMIG não é aprovado pela presidência ou pela diretoria é aprovado através de pareceres quanto ao mérito de ciência de tecnologia então o nosso recurso não vai para custeio direto das instituições é julgado por mérito agora eu gostaria de registrar aqui a alegria enorme de saber que os recursos que foram alocados em equipamentos para tecnologia assistiva em Pará de Minas estão indo agora para um centro de tecnologia assistiva isso dá uma alegria muito grande porque são recursos que foram usados no passado da FABMIG para uma ideia sensacional que é tecnologias assistivas feitas no Brasil porque tudo que nós temos de tecnologia assistiva é importado principalmente da China importa peças para montar cadeiras aqui e sai caro para todo mundo então ter a tecnologia nacional é absolutamente fundamental porque os brasileiros são diferentes muitas vezes na formatação do corpo e que muitas vezes as tecnologias de outros países não servem para nós então fico muito feliz e aqui eu quero aproveitar também para saudar o nosso secretário Miguel Corrêa agradecer a presença dele aqui a gente tem tido uma relação muito harmoniosa o que é muito importante para ser essa tecnologia no estado de Minas Gerais a FAPMIG e a secretaria Miguel estava dizendo nunca se deu tão bem e isso se deve a sua grandeza ao seu espírito público e a compreensão porque entender se essa tecnologia não é uma coisa muito fácil e tem as suas regras próprias mas a gente tem trabalhado muito bem então eu quero agradecer por todo esse tempo que nós temos estado juntos a sua presença aqui anima mais a gente e essa questão de parar de Minas essa questão da assistiva de estarmos agora alocando esses equipamentos que não são poucos para uma causa tão nobre recebe o nosso aplauso e nós vamos estar juntos para dar continuidade em Diamantina Obrigado professor Evaldo eu vou fazer com a permissão de vossa excelência alguns também questionamentos para dar pouco mais de conhecimento para o telespectador aqui da TV Assembleia e posteriormente vou passar para o secretário Miguel Corrêa também para que ele possa fazer as suas considerações mas primeiro dizer presidente professor Evaldo da felicidade dessa casa dessa comissão de estar nesse momento aqui recebendo tantas visitas importantes e luz e aqui de fato fazendo um registro fundamental o que o deputado Durval falou eu acho que o estado de Minas Gerais após a FAPEMIG teve um ganho muito grande na área da ciência e tecnologia e nós não temos dúvida disso eu acho que as universidades reconhecem isso a sociedade de fato reconhece isso dizer também que essa casa ao final do ano passado como vossa excelência disse aprovou aqui por unanimidade um projeto de lei de autoria do governador que de fato garante a segurança jurídica das fundações com as instituições nos moldes que hoje já funciona na esfera federal digamos assim e que infelizmente faltava no estado de Minas Gerais então eu tenho certeza que esse foi um avanço muito grande para o nosso estado da mesma forma dentro desse projeto acredito eu também mais um avanço para o estado de Minas Gerais foi de fato conseguirmos e aprovado por unanimidade para essa casa também vamos dizer o piso para um recurso dentro da FAPMIG exatamente específico deputado Antônio Jorge para investimento em ciência e tecnologia mas para as universidades estaduais que já vem recebendo obviamente investimentos e aí eu quero aqui falar de forma muito sincera e eu que sou do Norte de Minas de Montes Claros acompanho de perto o trabalho que a Unimontes vem fazendo obviamente talvez uma das melhores e maiores universidades que nós temos hoje estadual não só obviamente aqui mas em todo o estado mas em todo o país juntamente com a Unimontes então nós vemos de perto as dificuldades e os avanços que vem acontecendo então eu acho que esse projeto de lei garantindo esse piso para as universidades estaduais chega também um bom momento para que a gente possa aprimorar e potencializar um pouco mais os investimentos nas universidades estaduais eu vi aqui vossa excelência falando nesse momento que o investimento na Unimontes eu não escutei o Eng perdão mas Unimontes em torno de 20 milhões nos últimos 4 anos é um investimento importante acho que isso ajudou e ajudará obviamente muito a nossa universidade e vi também vossa excelência falando e aqui eu quero já passar um pouco o elogio para o deputado secretário Miguel Correia porque acredito que dentre algumas pautas que a secretaria vem desenvolvendo eu acho que o fomento às startups acho que talvez seja o grande pulo hoje que o governo do estado através de sua secretaria vem fazendo no estado de Minas Gerais porque é uma forma de gerar obviamente não só conhecimento mas potencializar hoje jovens empreendedores e principalmente gerar renda no estado de Minas Gerais acho que vocês estão fazendo com excelência mas paralelo a isso eu escutei o professor Evald dizendo que o investimento nas startups só esse ano foi em torno de 10 milhões de reais então é que eu tenho e aí a obrigação minha fazer um comparativo de investimento em startups com investimento por exemplo na Unimons que eu peguei esses dois dados em 4 anos 20 milhões em 1 ano 10 milhões de reais para startups temos que investir cada vez mais em startups isso eu não tenho dúvida nenhuma disso e quero aqui referendar essa pauta mas acho importante nós também forçarmos e trabalharmos mais a favor das universidades estaduais obviamente além das federais nós já sabemos como vem fazendo o tratamento e das dificuldades que passam também mas também a FAPMIG ajuda muito então eu quero apenas primeiro fazer um questionamento para a vossa excelência esses 40% que foram definidos por esse projeto de lei agora primeiro eu gostaria até para que o público entenda como é que funcionará ou como é que funciona hoje na prática a análise dos projetos pela FAPMIG que as estaduais poderão e vão encaminhar certamente podendo ou tentando capitalizar ou acessar esse recurso que hoje nós temos um piso agora obviamente uma coisa é garantir o recurso e foi garantido por esse projeto de lei outra coisa é acessar o recurso e aí o acesso ao recurso obviamente se dá por projetos que as universidades obviamente têm de ser feitos eu gostaria de entender como funciona isso na prática nesse primeiro momento muito bom é uma oportunidade muito grande para a gente esclarecer isso é muito importante o recurso para ser acessado ele começa com um projeto que faz sentido em ciência tecnologia e inovação ele pode ter um desdobramento em educação claro mas a motivação não é de ensino de pesquisa então isso é absolutamente fundamental a partir do projeto ele pode ser mandado para a FAPMIG ou entregue à Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia e Ensino Superior a lei diz isso a lei diz que o projeto necessariamente passa pela Secretaria para um reconhecimento de cumprimento de política pública porque o recurso ele não pode ser apenas uma boa ideia ele tem que atender realmente uma determinação de governo quais são as de Estado quais são as políticas públicas de Minas Gerais elas estão muito bem definidas no PMDI elas estão muito bem definidas em vários documentos do Estado então a Secretaria que faz esse aval agora se é um recurso para a própria Secretaria ele cai nos 65% dos 40% se ele não é vai caber o entendo e nós temos tratado esse assunto que a Secretaria simplesmente vai dizer isso atende a uma política pública vai à frente e aí nós vamos submeter a uma Câmara de Políticas Públicas que foi nos solicitado nós estamos estudando a viabilidade dessa nova Câmara para analisar porque não é eu o professor Beirão ou o Alex que analisa isso então tem uma Câmara de pessoas comprometidas com a ciência e tecnologia no Estado que vai analisar ver se se a proposta tem valor se ela tem valor ela automaticamente passa a elaboração de um convênio e esse convênio é que vai autorizar o pagamento então o julgamento se ele poderá ser feito por uma Câmara que nós estamos criando em função dessa lei ou por a DOCS que são consultores que a FAPMIG dispõe que vão dizer e muitas vezes são dois, três consultores que vão dizer olha o projeto é perfeito o projeto é muito bom ou o projeto tem um reparo aqui está muito caro precisa baratear são pessoas extremamente são especialistas que vão analisar não tem outro julgamento senão de mérito e é esse o procedimento e a gente vai preenchendo as caixinhas 65 e tal se preencher logo vai ficar para o ano seguinte mas isso é nós estamos muito acostumados a fazer isso a lei ela não trouxe grandes novidades a novidade foi realmente e muito importante prestigiar Unimontes e a UENG e a Unimontes tem mais capacidade pela sua formação ela tem mais capacidade de reagir a possibilidade a oportunidade e lembrando Tadeu que a Unimontes foi a universidade mais beneficiada em termos proporcionais a Unimontes hoje ela reconhecidamente falado por todos da Unimontes ela ela teve na FAPMIC um apoio fundamental para ela se transformar numa grande universidade que ela é hoje a UENG pela característica dos cursos que ela oferece ela está galgando também esse espaço mas a velocidade da Unimontes foi muito maior e e isso é importante porque se a universidade também não demanda a gente não tem como não não é por uma questão da lei que nós vamos simplesmente passar o recurso entende porque é um processo no mundo inteiro não foge de lugar nenhum é um processo por mérito tem mérito é novidade e agora mais nesse novo mandato nosso a nossa diretoria está muito dentro do propósito de financiar coisas boas e coisas que tem uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida da população isso é uma preocupação Tadeu permanente para que nós possamos a alegria nossa vai ser um dia que um motorista de táxi entrando lá ele vê esse escudo aqui e fala o senhor da Fapemig a minha esposa toma um remédio que foi financiado pela Fapemig quer dizer enquanto a hora que a Fapemig tiver esse alcance na população nós estamos tranquilos com relação a recursos porque nós estamos beneficiando a sociedade não estamos apenas pegando dinheiro para fazer publicação que é muito importante importante mas que as pessoas não conseguem nem ler é uma entrega importante mas não é a entrega definitiva que é a ciência e tecnologia resolver os problemas da população e tem muito problema resolver com ciência e tecnologia então é nessa meta até porque obrigado presidente até porque como eu sei e vossa excelência sabe não só na Unimontes mas na UENG nas federais nós temos aí diversos talentos ainda escondidos e que precisam obviamente de financiamento de ajuda exatamente para trazer bons e importantes projetos se o senhor me permite o senhor falou em talento o investimento que o secretário Miguel tem determinado nas startups ele foi volumoso exatamente para dar esse arranque nos talentos a preocupação é evidenciar talentos Minas precisa dos talentos que estão nas universidades e ele foi maior proporcionalmente ao da Unimontes mas a Unimontes também foi beneficiada esses recursos também chegaram na Unimontes e ele tem sido mais volumoso porque a nossa pressa em revelar talentos principalmente no momento de desemprego nós estamos muito alto para dar ao universitário uma ideia de mercado porque as nossas universidades elas tem dado uma qualidade muito grande ao nosso estudante mas elas tem ainda pecado um pouco nessa questão de aproximar o nosso engenheiro aproximar o nosso o nosso bacharel das questões da sociedade do mercado e as startups fazem isso brilhantemente a minha segunda pergunta que seria na verdade apenas uma uma sugestão mas vossa excelência respondeu também mas antes disso dizer o seguinte que de fato como eu falei que mais cedo é fundamental investirmos nas startups eu acho isso importantíssimo mas também investir na Unimontes e na UENG fiz uma conta grossa aqui vossa excelência disse que 20 milhões nos últimos 4 anos para Unimontes obviamente dependendo dos projetos e aqui eu entendo perfeitamente disso mas é existe a possibilidade de saltarmos para 12 milhões de anos ao invés dos 5 que foram colocados então na verdade esse é um um ganho para as universidades importantíssimo e aí seria a segunda pergunta minha mais como sugestão do que uma pergunta que seria de fato se vocês constituiriam uma câmara técnica alguma estrutura interna para de fato a partir desse momento começar a analisar não só obviamente com cautela que é necessária mas com agilidade também os projetos dados estaduais que obviamente serão encaminhados a partir de agora agilidade até que nós temos o que nós temos enfrentado muito ultimamente é a liberação dos recursos porque não é por culpa de ninguém não é absolutamente nenhuma falha mas a parte as dificuldades financeiras tem atrapalhado um pouco a a liberação desses recursos mas pode ter certeza que nós vamos acompanhar nesse sentido é o interesse maior da FAPMIG é esse é servir realmente a ciência e tecnologia do estado e localmente essa é a nossa tarefa e aqui Tadeu só para desculpa mas só para terminar esse essa parte eu quero ressaltar aqui o nosso corpo técnico da FAPMIG tem eu estou falando como presidente mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando em nome do corpo técnico que está aqui está assistindo e que é imbuído desse propósito de servir o pescador mineiro e trazer o melhor e mais rapidamente possível o benefício ao pescador mineiro obrigado presidente terceiro e último questionamento que talvez o secretário Miguel vai falar ele possa também completar e explicar porque sei que é um programa da secretaria dele com financiamento também em parte aí pela FAPMIG explicar para o telespectador para a gente aqui também de forma obviamente breve para que a gente não tome muito tempo mas o funcionamento hoje do programa dos Ytechs que está funcionando hoje via secretaria de ciência e tecnologia e a FAPMIG também vem fazendo em parceria essa discussão para explicar rapidamente para a gente como que funciona isso de fato para que o telespectador nós sabemos que tem espalhado em diversas cidades do estado de Minas Gerais mas para que a gente entenda como que funciona de fato as Ytechs o presidente quer fazer uso ou o próprio secretário então vamos passar a palavra aqui agradecer primeiro ao professor Evaldo obrigado pela explanação fiquei extremamente satisfeito de saber que vossa excelência de fato gostou e defende e defendeu de fato esse projeto de lei que foi aprovado aqui e também obviamente as universidades estaduais e deputado Tadeu sempre que precisar sempre tiver um nos chame aqui a FAPMIG vem com muito prazer na assembleia bom dia a todos e a todas saudar com carinho a presença de cada um dos servidores manifestantes dos servidores dessa casa do qual eu tenho muito respeito quero cumprimentar o presidente da mesa deputado Tadeu dizer que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por ele pelo trabalho e que as divergências que nós temos sempre são das disputas dos interesses públicos e e Tadeu é um defensor da Unimontes é o defensor da região norte e eu respeito muito isso e com a minha fala vou tentar deixar absolutamente registrado nessa casa assembleia legislativa do qual eu tenho admiração e respeito o compromisso e o tanto que nós avançamos não só com a Unimontes mas com toda a região norte a partir da ciência e tecnologia quero saudar com carinho também deputado Antônio Jorge secretário de saúde do governo do estado de Minas Gerais na gestão anterior tenho muita admiração pelo trabalho dele e naturalmente nós demos sequência em algumas das ações entendendo da grandeza das ações meu querido companheiro amigo de longa jornada deputado do Val Ângelo quando as tarefas mais difíceis que tem que é liderar um governo com baixo orçamento com baixa capacidade financeira de resolver as soluções e com a sensibilidade que tem com os servidores que o Durval sempre foi uma liderança ligada aos servidores públicos do estado de Minas Gerais sempre teve um compromisso muito grande mas naturalmente quando casa que falta dinheiro todo mundo briga e ninguém tem razão e todos têm razão eu vou mudar essa expressão porque a razão se faz pela necessidade individual de cada um se faz pela necessidade pública do estado de fazer os investimentos mas naturalmente nós vamos superar essa crise e vamos buscar construir os acordos não só com os servidores mas especialmente com a população mineira quero saudar também a equipe da FAPEMIG aqui seus dirigentes Alex caro amigo companheiro de longa jornada professor Beirão que está aqui uma das figuras mais admiradas na área da ciência vou saudar também meu caro amigo Roberto presidente da fundação João Pinheiro e tem feito lá um trabalho absolutamente heróico porque também com essa crise orçamentária também com as dificuldades financeiras tem mantido a João Pinheiro e a sua grandeza nosso ilustre professor Campolina reitor da nossa Universidade Federal de Minas Gerais ministro do nosso governo e uma das figuras mais admiradas na ciência e tecnologia eu posso aqui transformar em público para vocês que quando tive a tarefa pelo governador de assumir a secretaria na época ciência e tecnologia e ensino superior hoje desenvolvimento econômico ciência e tecnologia e ensino superior eu procurei três pessoas que eu admiro muito na área de ciência e tecnologia o professor Croco que é um grande amigo o professor Mauro Borges de quem eu tenho muita admiração e carinho e o professor Campolina com todo o respeito e carinho para ouvir e escutar o que construir dentro da ciência e tecnologia saudando a todos Marcelo Portela também quero amigo aqui cumprimentar com carinho Hernani meu amigo também saudar com carinho eu é uma fala muito simples e muito breve e sem de qualquer forma querer intrometer no funcionamento da assembleia dessa comissão de aprovar então pedi para falar por último depois de concluído aqui os questionamentos mas também para contribuir eu quero registrar aqui deputado Tadeu presidente dessa comissão o meu respeito profundo pelo professor Evaldo professor Evaldo é uma das grandes figuras eu acho quando a política partidária perde o enfrentamento e as bandeiras das ações públicas ganham contornos é que é possível o professor Evaldo que foi nomeado pela gestão anterior ter um trabalho tão profícuo e de tanta excelência porque a bandeira partidária é a ciência e tecnologia é o desenvolvimento econômico do nosso estado e foi isso que ele trabalhou em todos esses anos quando o governador me chamou para perguntar sobre a permanência ou não do Evaldo eu disse a ele que inclusive cabe a ele a minha permanência também como secretário do governo de Minas também sou nomeado por ele mas que na minha posição técnica em relação ao Evaldo eu não teria nenhum motivo para não assinar a sua recondução ao contrário todas as demandas apresentadas pelo governo do estado no caminho do desenvolvimento econômico o presidente Evaldo foi o maior colaborador toda vez que chamado para essas tarefas que a visão dele para o estado é uma visão muito colaborativa é uma visão desenvolvimentista e é uma visão de respeito imenso à academia e à construção da ciência e da tecnologia em todos os lugares do estado de Minas Gerais que ele não tinha uma visão exclusiva para um único projeto que ele não defendia a academia acima do estado e que ele defendia o desenvolvimento do estado utilizando o que nós temos de mais excelência e que essa parceria tinha produzido muitos resultados eu elenquei todos para o governador mas a partir daí disse para ele quem tem a decisão é você e a decisão que você tomar eu irei cumprir no que me cabe mas não vou abrir mão de ser legítimo e justo com as pessoas que merecem essa legitimidade e depois ele anunciou que reconduziria o professor Evaldo e ainda deu a outra alegria para a gente anunciando aí a construção do professor Campolina no conselho então isso nos dá uma satisfação muito grande de ter um time de alto calibre de alta competência para fazer a gestão da ciência e tecnologia no nosso estado eu espero contribuir o ano que vem muito com isso eu não sei aonde mas espero muito contribuir como cidadão como parlamentar se for aonde estiver como professor esse ambiente de ciência e tecnologia tão sólido que o estado tem construído presidente Tadeu líder Durval liderança também do nosso estado deputado Antônio Jorge eu quero aqui também provocar essa casa e dizer que ao final do mês de março ou início ou a primeira semana do mês de abril eu quero me colocar à disposição para vir e prestar conta porque o executivo presta conta a essa casa e encerrando a minha trajetória como secretário de Estado de Ciência e Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia Ensino Superior eu quero estar aqui me colocando à disposição de vocês me colocando à disposição das universidades dos institutos de pesquisa e ensino das startups e da sociedade mineira reafirmando o nosso compromisso público mas tentando contribuir num momento de muita crise de dificuldade orçamentária mas que nós temos convicção plena que nós avançamos muito avançamos com todos com todos de novo com a bandeira partidária do desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia eu quero com isso também reafirmar que o reajuste da lei que foi feito Tadeu mesmo em algum momento a secretaria ter uma posição técnica diferente hoje é a nossa bandeira máxima nós somos cumpridores da legislação e a legislação que essa casa aprovou é o que nós vamos executar com todo vigor agora eu afirmo para você caro amigo que isso eu posso afirmar com toda convicção que nem nos últimos 20 anos somados houve tanto investimento na Unimontes quanto no período do nosso trabalho porque eu sou um conhecedor razoável do orçamento porque fui relator geral do orçamento da União fui relator setorial algumas vezes do projeto orçamentário da União fui da comissão de orçamento público do governo do Congresso Nacional por seis vezes então o que eu posso afirmar é que o orçamento ele tem várias frentes de atuação você tem a fonte direta de fomento a instituição esse teve um acréscimo muito grande eu vou citar um único indicador que é sair de 8% para 38% de concursados pela Unimontes na UENG também nós tivemos o maior salto de toda a história da UENG recebi ontem o professor de João ele falando que esses quatro anos foram os anos de maior avanço para a UENG nesse ensino então via a fonte de financiamento exclusiva da universidade nós crescemos muito mas o que nós procuramos fazer amigo foi usar o outro orçamento que cabe a secretaria no momento de ciência e tecnologia e não fizemos investimentos em prédios então nós pegamos aquele orçamento e colocamos para o uso o acesso das universidades não só dos seus professores com os projetos de pesquisa e nós apostamos muito nas pesquisas e desenvolvimento aplicadas mas para os alunos para os alunos porque as startups e são essas as startups que nós buscamos não eliminando as demais mas nós buscamos as startups que estão sendo formadas dentro das universidades então o maior parceiro desse trabalho todo foi a Universidade Federal de Minas Gerais foi a Universidade Federal de Viçosa foi a Unimontes foi a Universidade Federal de Lavras foi a Universidade Federal de São João del Rey foi a UENG esse é o contingente esse é o público que abraçou esse orçamento esse orçamento não ficou empenhado em prédio em equipamentos que estão até hoje dentro de caixa esse orçamento ficou para uso exclusivo e uma parte dele significativa e com isso eu concluo e respondo a pergunta que V. Exª me fez em relação ao ITEC a ITEC é um instrumento de aproximação da ciência do conhecimento e da startup porque nós não construímos a proposta formadora da UITEC com um projeto de formação antigo ao contrário nós procuramos com ele levar robótica levar programação levar linguagem de computação para essa turma levar mídias sociais porque não adianta é a principal plataforma de comunicação hoje do país e do mundo e essas crianças estão muito dentro esses jovens dessa bandeira e levar a formação profissional dessa mentalidade empreendedora fazendo com que haja o casamento mas também levamos ciência e tecnologia para os alunos do ensino médio eu fico muito feliz de poder falar isso aqui um terço das nossas escolas públicas e estaduais tem acesso hoje a formação empreendedora e científica tanto com a BIC Júnior mas também com o meu primeiro negócio que é a utilização do recurso da FAPEMIG eu tenho certeza absoluta que esses meninos que estão recebendo esse orçamento eles se aproximaram da ciência da tecnologia do desenvolvimento eles estão mais próximos da academia porque tiveram professores tiveram aula dentro das universidades não só o ITEC como meu primeiro negócio mas também posso citar o startup universitário todos esses programas eu afirmo não existiam o ITEC existia estrutura física mas ele nunca cumpriu a sua finalidade e com isso eu cumprimento o trabalho da gestão anterior de ter feito a estrutura física também nós não podemos perder o trabalho de uma gestão em briga a outra ao contrário tem que aproveitar aquilo que foi feito naturalmente dentro do que cada um acredita ser o melhor porque todos nós estamos querendo exercer o que é o melhor para a sociedade mineira então o startup universitário ele agora nós fizemos toda a seleção nós vamos levar para mais de 100 universidades a implantação lá dentro usando os professores das universidades e atuando com os alunos então é uma grande fonte de financiamento também feita pelos recursos apresentados dentro dessas instituições mas também estamos levando para as prefeituras com Inova Minas que é o mesmo modelo do startup universitário usa o mesmo público que são as universidades os seus alunos mas também dando direito para essa turma gerar empreendedorismo gerar projetos gerar emprego eu afirmo para vocês que talvez com muito espanto que Minas Gerais foi o único estado no Brasil durante essa crise de emprego que teve crescimento de emprego durante 11 meses enquanto o Brasil inteiro despencou e desemprego nós bravamente conseguimos sustentar durante 11 meses o emprego crescemos foi o único estado a crescer no Brasil nessa crise econômica e se você entrar dentro do CAGED e olhar os dados o porquê desse crescimento nós teremos convicção que a agricultura é uma grande contribuidora de toda essa ação mas nós temos convicção que a nossa agricultura é tecnológica pura a tecnologia a ciência é que sustentou esse crescimento assim como os empregos desse modelo que aqui você cumprimentou que você é um artífice dessa construção também um parceiro incondicional e eu encerro afirmando isso novamente essa parceria continua nós vamos fazer a avaliação desse recurso que cabe à secretaria que será feita ali na verdade você propôs uma organização desse financiamento que não tinha de vez em quando nós tínhamos uma demanda do governo de apoiar alguns projetos de 40, 60 milhões como nós apoiamos Bion eu cito aqui Unitec CIEMS Embraer essa regulamentação ela transforma a leitura orçamentária mais simples de ser feita e as nossas decisões mais distantes de ser alcançada porque existe uma legislação maior e ela rege orçamentariamente essas decisões então a secretaria a bandeira que ela vai exercer para avaliar esses projetos é muito simples a bandeira da ciência da tecnologia do desenvolvimento econômico e do ensino superior porque essa é a legislação que rege a secretaria então tudo o que tiver para esse caminho é o que nós vamos olhar com lupa e procurar aprovar então muito obrigado a essa casa legislativa muito obrigado a todos os servidores presidente líder eu agradeço mais uma vez me coloco à inteira disposição de vocês obrigado secretário Miguel fico feliz também com a fala de vossa excelência demonstrando a importância dessa legislação e também obviamente desses investimentos dessa organização para as universidades estaduais mas aqui antes de passar a palavra para o deputado relator do Valangelo de fato dizer que essa comissão fica extremamente satisfeita de ter feito esse debate aqui neste momento acho importante para o telespectador de Minas Gerais conhecer um pouco obviamente a importância da FAPMIC para o nosso estado de Minas Gerais e claro os programas da secretaria como o deputado secretário Miguel falou são diversos e claro depois eu gostaria de pedir para que a secretaria seja cada vez mais parceira dessa casa para que a gente possa conhecer um pouco mais o dia a dia desses programas desses projetos esses requerimentos aprovados também pedindo sugestões e orientações sobre alguns programas mas eu fico muito feliz da presença de vossa excelência aqui elucidando alguns questionamentos dessa casa quero passar a palavra para o deputado do Valangelo relator aqui dessa comissão eu acho que pelas presenças e olha que o sabatinado daqui é especialista em entomologia então isso tem muito a ver com a política com a resiliência né e com a natureza humana também eu acho que nós fazemos parte de um cosmo muito maior onde em cada estrela está presente um átomo da gente que dirá num especialista em entomologia né seres vivos que conhecem muito isso quem sabe nós temos algumas espécies raras que ainda precisariam ser estudadas sou líder do governo desde outubro de 2014 quando fui convidado pelo governador sou líder mais longevo da assembleia nos últimos 30 anos em função da atividade espinhosa de ser líder do governo no momento de crise isso se acentua muito e eu aproveito dizendo aos servidores que aqui estão que realmente houve um acordo e uma lei só que nós estamos sobre a ex de uma lei maior que é a lei de responsabilidade fiscal e o governo não pôde cumprir em função de nós termos entrado aí em muitos momentos nos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal então a gente espera a compreensão dos servidores que nesse momento o melhor é o diálogo hoje nós vivemos uma situação onde 18 estados do Brasil tem dificuldades reais de pagamento até de salário no Rio Grande do Sul os servidores efetivos estão a 5 meses de salário atrasado o Rio de Janeiro depois de 4 meses de salário atrasado conseguiu resolver parcialmente e hoje já acumula 2 meses de salário atrasado 6 estados do Brasil não pagaram ainda o 13º de 2016 de 2017 esse número aumenta para 10 estados nós estamos a duras penas tentando pagá-lo ao mesmo tempo nós temos hoje 13 estados no Brasil onde o sistema carcerário tem uma crise evidente onde penitenciárias e cadeias são dirigidas pelo crime organizado onde o estado não consegue adentrar nele nós temos em Minas mais de 100 unidades prisionais e eu posso garantir a sociedade que elas todas estão funcionando normalmente hoje então o que a gente espera é a compreensão e o entendimento que não temos como resolver não é nesses 3 anos de liderança de governo a primeira vai a primeira insatisfação que a gente recebe mas é o peso do exercício do cargo e com 24 anos como deputado estadual sempre tendo um crescente na votação eu acho que isso é fruto da coerência e da seriedade que a gente trata o mandato e além do mais dizendo aos servidores que ninguém conhece o sistema prisional como eu durante 16 anos presidi a comissão de direitos humanos dessa assembleia e fico feliz quando presidi a comissão de direitos humanos a comissão de direitos humanos sempre foi uma interlocução com os servidores do sistema prisional dito isso nós passamos ao nosso parecer ao relatório e eu acho que pelas diferentes pelas manifestações dos colegas conforme estabelece a constituição estadual e o regimento interno da casa opinamos favora favoravelmente a indicação número 57 2018 que reconduz Evaldo Ferreira Vilela ao cargo de presidente da fundação de amparo a pesquisa do estado de minas gerais é o nosso relatório senhor presidente em discussão o parecer encerra a discussão em votação o parecer os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram está aprovado o parecer deputado do Val que de fato sugere mais uma vez referendo o nome do professor Evaldo para a FAPEMIG agradecer a presença de todos se você me permite eu dei um índice errado e como é público eu quero corrigi-lo na verdade nós saímos da UENG de 8 para 40 e da Unimonte alcançamos 75% então me perdoa mas só para essa correção que bom fico feliz com a informação e agora com essa legislação poderemos avançar cada vez mais me coloco aqui presidente Evaldo como um interlocutor aqui para a FAPEMIG nessa casa o que precisar nós estamos à disposição principalmente diante lá das universidades estaduais para que a gente possa potencializar cada vez mais esses projetos e parabenizar mais uma vez a FAPEMIG pelo trabalho e aproximar também o trabalho desta casa sinta-se à vontade que precisar aqui dos parlamentares aqui estamos todos à disposição parabéns pela indicação agradecer a presença de todos os nossos ilustres convidados nessa manhã de hoje agradecer os telespectadores da TV Assembleia que nos assistem aqui por todo o estado de Minas Gerais cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom dia a todos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto